Não basta uma, mas agora temos duas barracas dentro da nossa casa. Agora a gente vai montar uma mini barraca na nossa casa para a gente dormir hoje à noite. A gente vai dormir com um colchão inflável também dentro. Daí a gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos? A estrutura principal da barraca seria prender esses cabinhos um no outro e colocar na barraca. Cuidado! Aqui está molhado, tá bom? Eu sei. Agora a gente vai pôr uma fita aqui em cima, né? Que veio com a barraca mesmo para ficar grudado no outro. Porque senão não daria, né? E eu acho que é essa. Não é essa, né? Tudo bem usar essa, né? Vai ser essa mesmo, tá? Se a gente não achar a outra. Ou a gente vai estar... Daqui é que você vai saber mais. Vai ser um novinho. Pronto. Agora a gente vai colocar o colchão inflável, né? Que a gente estava dormindo antes, aqui dentro da barraca. Daí depois a gente vai pôr... Ah não, antes... Antes, vamos vir com essa barraca e colocá-la aqui. E ficou assim. Ficou um pouco grande, né? Mas para evitar muitos problemas de caminho, vamos pôr um pouco mais pra cá. Assim tá bom. Enrico, vou te adiantando que eu vou dormir desse lado, tá? Agora a gente vai pegar o colchão inflável, tá? Tchum! Pega os cobertores, segura os cobertores. Primeiro a gente vai... Olha, essa é a nossa barraca maior, né? Ela é gigante, dá pra até pular dentro. Tem uma cama de casal aqui, ainda sobrou espaço. É literalmente uma casa, né? Temos uma casa dentro de outra casa. E agora a gente vai colocar esse colchão aqui naquela outra barraca. Porque é tipo o tamanho desse colchão, a outra barraca. Então é tipo... Menos que o dobro do que é essa barraca. E eu acabei de falar muitas barracas. Mas tudo bem. Primeiro a gente vai tirar isso. A gente depois vai falar. E esse também. Eu sei que tá bem bagunçado, mas tudo bem, né? Vamos! É um pouco grande. Demais! Cuidado, vai molhar! E aonde a gente tá indo? Me deu um monte essa, sabe? Tá um pouco complicado, né? E a gente vai conseguir. Um pouco de rio que eu gostaria. Vamos! A gente não sabe se... Desculpa, gente, a gente tava aqui, né? E a gente precisou cortar um pouquinho. Porque o nosso pai precisou nos ajudar pra pôr. Então a gente conseguiu colocar aqui dentro. Ela coube certinho. Teve que fazer uns ajustezinhos. Pra caber aqui dentro. E a gente conseguiu fazer que ela caiba inteirinho dentro da barraca. E a gente até achou que não ia caber. Mas depois a gente conseguiu fazer ela. Então agora eu vou passar pra minha irmã pra ela falar aqui. E coube certinho, né? Aqui coube certinho e ficou muito gostoso. Na última vez que a gente dormiu aqui foi lá fora, né? Porque tava muito quente esses dias. Aí a gente foi dormir e a gente teve que colocar um colchão de um lado e travesseiros no outro. Porque não tinha... É... Né? Não tinha como colocar. Porque esses colchinhos estavam murchos, né? Tavam furados, né? Daí é isso. Ah, muito bom. Bem, galera. Agora a gente vai por os lençóis, os... As coisas necessárias, né? Então tipo, os lençóis, os cobertores. O negócio que cobre isso, que eu esqueci o nome. Os... As almofadas, os travesseiros. Ah, e é isso. Daí eu vou sair e eu vou lá por. Então vamos lá, gente. Arrumar. Então a gente tá voltando um pouco aqui pra pôr. E a forma da barraca não ajuda muito. Mas a gente não vai fazer isso, né? Ah, conseguimos de uma ponta. Agora vamos lá segurar aqui. Pôr de quinheta aqui, pessoal. Não vai dar. Aí eu ponho essa pôr. Coloca aí. Coloca aí, galera. A gente conseguiu colocar. Agora a gente vai pegar o cobertorzinho. O cobertorzinho que não é rico, que não é muitozinho. A gente primeiro pega o lençol. É. Socorro. Agora a gente vai pôr o... Né? O lençol. Pra gente se cobrir à noite. Calma aí. Então a gente tá colocando aqui, né, gente? É... Não tá tão difícil, né, dessa vez. Porque o lençol é uma parte fácil de se fazer. E ele é bem grande. Então é mais fácil de colocar pelas... E, gente, a gente tá fazendo aqui... Não precisa fazer isso, porque a gente vai se cobrir com isso. Bem, a gente vai fazer um detalhe... Pode falar, Beli. A gente vai fazer um detalhe aqui. Que é assim, ó. Porque aí a gente vai colocar o cobertor. Depois a gente vai colocar ele por... Por cima, né? A minha irmã vai lá buscar o lençol. Mas, tipo, precisa pôr o cobertor? Tá muito quente. Aí a minha irmã vai pegar o cobertor lá, pra gente se cobrir. A gente pega o cobertor? Henrico, acho melhor a gente pegar e colocar, tipo, assim na ponta. Porque a gente vai morrer de calor com o cobertor. Ou a gente deixa com o cobertor. Sei lá. Ai, põe aqui. Não, Henrico. A gente vai morrer de calor. Tá, vai. Pega, vai fazer isso. A gente vai morrer de calor com esse negócio. E daí a gente vai colocar, tipo, só nos pezinhos, assim, pra... Pra facilitar a nossa vida, né? Porque senão vai ficar muito, muito calor. E quem quiser colocar o cobertor à noite, pode colocar, né, gente? Então a gente vai arrumar... Eu vou arrumar aqui. Pra gente colocar o cobertor na pontinha. Fazer bem pontinho. Pra gente... É, né? Bem assim, né, garoto? A gente tem que... A gente tem que... A gente tem que, tipo, esticar, assim. Estica. E daí a gente pega essa ponta e tenta colocar na outra. Ah, eu bati no meu cobertor. Agora eu estico. Não! O que você tá fazendo? Ah, você só... Ah, então fez isso aí. Ah, eu posso. Daí aqui a gente põe, assim... O cobertor. E se a gente tiver frio à noite, a gente pode pegar ele e se cobrir. E é isso, né? Eu acho que tá pronto. A gente só falta... Os travesseiros. É, os travesseiros. Joga aí. Esse é o meu. E esse é o seu. E agora a nossa cama está pronta, né? É. Come aqui tudo certinho. E estamos... Estamos bem quentinhos. E agora a gente vai acabar com o vídeo, né? E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto